Ararara, ararara, ararara Brisa do mar, confidente do meu coração Me sinto capaz de uma nova ilusão E também passará como as ondas na beira do cais Jurás, promessas, canções, mas por onde andarás? Pra ser feliz não há uma lei, não há um porém Sempre é bom viver a vida atento ao que diz No fundo do peito do meu coração E saber entender os segredos que ele ensinou Mensagens furtivas com a brisa do mar Brisa do mar, confidente do meu coração Me sinto capaz de uma nova ilusão Que também passará como as ondas na beira do cais Jurás, promessas, canções, mas por onde andará? Pra ser feliz não há uma lei, não há um porém Sempre é bom viver a vida atento ao que diz No fundo do peito do meu coração No fundo do peito do meu coração E saber entender os segredos que ele ensina Mensagens furtivas com a brisa do mar Mensagens furtivas com a brisa do mar